Fala galerinha, olha aqui pessoal, eu vou estar aqui fazendo hoje, no vídeo de hoje, um grafiado caseiro, tá bom? A gente vai fazer aqui direto no tijolo, tá bom? Aqui galera, eu vou usar argamassa, tá? E eu vou usar na minha argamassa aqui, ó, o Elastement Chapisquinho Flex, tá? Da Dry Leves, tá bom? Ele é um promotor de aderência, um aditivo, ele evita fissuras, tá bom? E trincas na nossa argamassa, tá bom? Depois de estar aplicado aí. Então eu vou pôr ele na minha argamassa aqui, que argamassa eu tô usando? Eu vou usar aqui a C1, galera, entendeu? Porque aqui vai ficar resistente, porque eu tô pôndo esse produto, então ele vai ficar resistente pra área interna e área externa. E é onde eu encontro esse chapisquinho, no site www.escutovel.com Olha aí, ó, agora o tanto que fica top, pessoal, a argamassa, ó, a argamassa, ela fica mais liguenta, ó. Então ela fica melhor pra você poder estar aplicando no tijolo, ó. Com esse produto você vai aplicando e ela não fica caindo, ó. Tá vendo aí, ó? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Do site da loja aí. Ó, a primeira camada foi fininha, tá? Que nem vocês viram aí, ó. Começou a ficar cinzenta, a gente vem com a segunda. Mas aqui a gente vai pigmentar, porque aqui o nosso grafiado vai ser pigmentado, tá? Eu vou usar os pigmentos xadrez em pó. Como aqui a minha argamassa já tá com o chapisquinho, vou usar ela, né? E aqui já vou, não vou nem precisar misturar mais argamassa. Vou pôr aqui o pigmento. Pra cada saco de argamassa você vai pôr meio quilo desse aqui de pigmento, tá? Pra cada um saco. Olha aí, vou pôr aí direitinho. E aí agora eu vou dar uma misturadinha aí, ó. Misturar bem aqui. Até ficar no ponto que a gente quer, tá bom? Olha aí, ó. Já tá no ponto já. Então agora eu vou fazer a aplicação aqui, galera. Pra fazer essa aplicação aqui, a gente tem que usar o seguinte. Usar novamente aí, ó. É, agora de uns 3 a 4 milímetros, tá? De espessura aí. Porque a primeira a gente aplicou fininha. Então essa daqui a gente tem que aplicar mais grossinha um pouco. Porque é onde a gente vai tá fazendo os riscos aqui do nosso grafiado, tá? E já já, pessoal. Vocês vão ver como que a gente vai fazer aqui, tá? Você mesmo pode fazer em casa, ó. Lembrando que um saco de argamassa desse aqui, ó. Ele rende, tá bom? 2 metros quadrados aí. Direto no tijolo. Ah! E a parede for rebocada, tem como eu fazer? Dá pra você fazer também. Na parede rebocada, você vai fazer 4 metros aí, tá? Quadrado no reboco. Isso mesmo. Aí fica resistente, tá, pessoal? Então eu vou aplicando aí, ó. Depois de aplicar, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como que vai ficar os risquinhos aí que a gente vai tá fazendo. Olha aí, galera. A gente vai usar uma vassoura, tá? Todo mundo tem em casa uma vassoura aí, ó. Você pega aí e vem fazendo os riscos, ó. Vem de cima pra baixo, ó. Se você quiser fazer os riscos de lado também, você pode fazer, tá? Se não quiser vir lá de cima. Depois de fazer os riscos, você vem, ó. Com espalta. Pode ser uma desempenadeira. E vem aqui, ó. Dando uma quebrada. Isso mesmo, galera, ó. E vem novamente, ó. Olha só, galera. Tanto que tá ficando top, ó. Olha aí. E isso você vem novamente, ó. Vem fazendo e não fica... Emenda não, ó. Fica certinho, tá vendo aí, ó. Olha aí o final agora. Que eu tô mostrando pra vocês aí, galera. Olha o jeito que ficou top aí, pessoal, ó. Isso aqui, galera, fica muito resistente, tá? Lembrando aí pra vocês que aqui é algo caseiro, tá? Que a gente fez, tá bom? Mas fica muito resistente, tá? Você pode tá fazendo aí na sua casa aí, você mesmo. Ó. Fica show de bola. Pode fazer aí no seu paredão todinho aí. Aqui a gente tá fazendo uma área daqui que é o muro, tá? Parede de muro. Você pode fazer dentro de casa. Pode também, tá? Então, galera, não se esqueça de deixar o like, tá? Vocês estão esquecendo aí de deixar o like. Valeu. Ficam com Deus. Ficam com Deus.